E aí Seven, caralho, e aí Elan, pega a visão Pagou de Dora aventureira, então é hora de aventura Pega, pega meu pau e segura, pega, pega meu pau e segura Só de sacanagem, só de sacanagem As piranha do doze eu ponho pra mamar no baile Só de sacanagem, só de sacanagem As piranha do doze eu ponho pra mamar no baile Só de sacanagem, só de sacanagem As piranha do doze eu ponho pra mamar no baile Quer sair na seu codão, quer sair na seu codão Da boquinha lisa, do boquete bom Deu duas baforada, deu duas baforada Oi vai, vai me mamar brisada, vai, vai me mamar brisada Toma sua piranha, sequência de leitada Vai, vai me mamar brisada, vai, vai me mamar brisada Toma sua piranha, sequência de leitada Toma, toma sua piranha, sequência de leitada E aí Seven, caralho, e aí Elan, pega a visão Pagou de Dora aventureira, então é hora de aventura Pega, pega meu pau e segura, pega, pega meu pau e segura Só de sacanagem, só de sacanagem As piranha do doze eu ponho pra mamar no baile Só de sacanagem, só de sacanagem As piranha do doze eu ponho pra mamar no baile Só de sacanagem, só de sacanagem As piranha do doze eu ponho pra mamar no baile Quer sair na seu codão, quer sair na seu codão Da boquinha lisa, do boquete bom Deu duas baforada, deu duas baforada Vai, vai me mamar brisada, vai, vai me mamar brisada Toma sua piranha, sequência de leitada Vai, vai me mamar brisada, vai, vai me mamar brisada Toma sua piranha, sequência de leitada Toma, toma sua piranha, sequência de leitada